A gente fala agora sobre esporte, gente. Neste sábado vai acontecer uma etapa dos Jogos Escolares. Desta vez o torneio não será no ginásio polioesportivo Cacil da Acre Rocha. O repórter Isael Espíndola tem as informações. É neste sábado, a partir das 7 horas e 30 minutos, os Jogos Escolares Três Lagoense, na modalidade xadrez, para crianças até 11 anos. E neste sábado, recorde de atletas sobre este assunto. Converso com o professor Rodrigo Oliveira, 160 em xadrista. É um número recorde. É um número recorde nesta categoria, né? E também recorde de escolas envolvidas. Este ano nós tivemos 21 escolas inscritas que vão participar neste próximo sábado. Escolas públicas, sendo estadual e também municipal, e também particulares. Agora, o que se atribui a esse fenômeno dessas crianças buscar o xadrez? Primeiro, é assim, é gratidão enorme pelas escolas que estão fomentando essa modalidade. Então, se os diretores, coordenadores, professores incentivam as modalidades de xadrez na escola, nós estamos escolhendo o resultado. Que eu falo assim, que é uma modalidade que, quando a criança gosta, ainda mais agora, iniciando as competições, participação com 6, 7, 8 anos, isso é gratificante. E para crianças que participam do xadrez, seja de forma festival, sitcom, de competição, eles têm uma melhora impressionante no geral. Agora, Rodrigo, esse número é recorde e é claro que a gente já fica mirando o futuro. A seleção de 13 lagos de xadrez, a gente pode começar a já acolher grandes atletas. Exatamente, e isso, até mesmo nós formamos um mestre, né? É esse ano, e quanto mais cedo a criança começar a praticar essa modalidade, o xadrez é a longo prazo. E nessa categoria, nós já temos algumas crianças se destacando, inclusive a nível estadual. Agora, começa às 7h30 o endereço desse campeonato dos Jogos Escolares 13 Lagosenses. Esse ano, nós não vamos realizar, que geralmente acontece lá no ginásio, Cacilda, devido à questão da reforma. E o Colégio Angli sediou a quadra, sediou o espaço para acolher, né? Além do centro e centro de jogadores, tem a família, né? Então, assim, o evento, quase 300 pessoas estarão presentes aqui nesse dia. Mas é aqui no Colégio Angli, tá? De Três Lagoas. A partir das 7h, o portão será aberto. Aí, até às 7h30, confirmação da presença, para a gente começar as partidas. Lembrando que serão seis rodadas. E, detalhe, é por equipe, né? Então, cada escola inscreveu quatro atletas, masculino e feminino. E, no final de todo o torneio, vai somar os pontos de cada atleta. Ou seja, cada ponto, se empatou, se ganhou, vai ser somado para a escola dele. Agora, nós também estamos aprendendo a falar de xadrez. Sábado, agora, é modalidade rápida? Isso, modalidade rápida, né? Tem a blitz, tem a rápida e tem o stand, que é o pensado, né? A blitz, cinco minutos, essa modalidade rápida, dez minutos. E, ter um pensado, claro, seria de uma hora de partida, que não é o caso agora. Bom, sábado, então, já podemos ter uma equipe vencedora, campeã dos Jogos Escolares 13-Lagoense? Já. Com certeza, no final das seis rodadas, vamos somar o ponto dessas crianças, né? Seja no masculino, no feminino, no sub-9 e também no sub-11. Agora, quem está nos acompanhando, tem um filho ou até a própria criança que também nos assiste e quer praticar a modalidade de xadrez, só procurar a escola, o diretor, o professor? Isso, exatamente. Posso até falar algumas escolas que têm a modalidade de xadrez aqui em Três Lagoas, né? Então, está tendo uma procura muito grande pela modalidade. Então, nas escolas estaduais, nós temos um projeto, né? Que é João Tomes, Luiz Lopes de Cavalho, João Mappi, Afonso Pena, Dom Aquino, Fernando Correia e... Fernando Correia e João Ponce, João Ponce do Aquino, acho que eu ia ter falado. No município, temos professores parceiros aqui, né? Da rede, que divulgam e que treinam essas aulas. Nas escolas particulares, né? Que também tiveram procura muito grande, é o colégio do Anclusiva Tiqui, né? Tem aula de xadrez no Objetivo e também na Maple Bear. Muito bacana ver o xadrez sendo fomentado desde a base. Então, faça, então, o convite sábado, a partir das 7 horas, aqui na Escola Ângulo. Isso, sábado, 7 horas, eu faço convite especial aos diretores, coordenadores, à família, né? Que a criança, o xadrez, quando vem, a família participa. Não perca a oportunidade de ver como que é o evento, as crianças vão ficar muito felizes. Afinal, passar a manhã inteira jogando xadrez assim, olha, sentada ali, cada partida dura 20 minutos, é gratificante. Não tem preço que pague isso. Tá certo, Rodrigo. Obrigado pela informação. Lembrando que neste sábado, então, aqui na Escola Ângulo, é na modalidade rápida e o torneio é em equipes. Ou seja, tanto o feminino quanto no masculino. Crianças de 8 até 11 anos. Volto aos estúdios. Tchau. Tchau.